Então de volta com mais uma edição aqui do canal que resume os últimos fatos automotivos para você no YouTube e ainda a bordo do novo Peugeot 3008 GT 2022 começamos lá na Ford de picape Maverick modelo apresentado em junho desse ano para ser o veículo de entrada da marca lá nos Estados Unidos pois bem acostumados com as picapes de porte grande até existir uma dúvida se os norte-americanos aceitariam bem o novo modelo monobloco só que a resposta veio bem cedo viu já que a novidade acaba de atingir a marca de 100 mil unidades reservadas na terra do tio Sam e quem anunciou o feito para nós foi o próprio senhor da marca no país em sua conta oficial no Twitter bastante acessível lá nos Estados Unidos custando a partir dos 19.995 dólares bastou aproximadamente dois meses para a picape mostrar o seu real potencial até rimou e a Ford na verdade esperava atrair os compradores que vieram de outros segmentos como por exemplo os hatches sedãs e até mesmo os SUVs bom tudo bem que a nova Maverick não repetiu o mesmo sucesso do Bronco mas ainda assim se saiu muito bem agora a esperança é converter essas reservas em vendas e melhor ainda se fizer a mesma taxa de 66% obtida pelo Bronco e estamos de olho lançado lá fora em agosto de 2020 a nova geração do Kia Carnival acaba de desembarcar oficialmente no novo país o modelo chega totalmente reformulado importado da Coreia do Sul em versão única com preço sugerido de quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e noventa reais bom muito equipado e com muita tecnologia embarcada o modelo que tem espaço suficiente para acomodar até sete pessoas está com uma pegada um pouco mais SUV nesta geração apresentando assim dessa forma linhas mais agressivas o teto um pouquinho mais alto e uma carroceria com um pouquinho mais angular né com os ângulos mais expostos mais evidenciados já na parte de dentro se destaca o refinamento que fora adotado e no painel chama bastante atenção o quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas que é interligado a central multimídia criando dessa forma uma visão panorâmica widescreen que na minha opinião ficou muito legal bom já na parte de fora medindo os cinco metros e 15 de comprimento e 13 9 de entre-eixos é claro que o carnival não é um carro leve pesa mais de duas toneladas e com isso debaixo do seu capô está o motor 3.5 v6 de 272 alasões e 33,8 kgfm de torque motor que sempre está associado à transmissão automática de 28 velocidades e de acordo com a marca o modelo tem uma capacidade de reboque de até 1.587 kgfm fora tudo isso o novo carnival é bastante equipado ele vem com certos airbags e vários itens de segurança como por exemplo o assistente para a prevenção de colisão frontal com frenagem de emergência e detecção de veículos pedestres ciclistas e cruzamento aos interessados o novo carro o carnival tem garantia de cinco anos ou 100 mil quilômetros e já está disponível nas concessionárias da marca em sete opções de cores e aí curtiu o carnival prefere um SUV comenta aqui embaixo a sua opinião E como você viu na última edição aqui do canal a Volkswagen apresentou lá nos Estados Unidos a linha 2022 do Jetta destinado aos mercados locais e como eu adiantei naquele mesmo vídeo né de segunda-feira o sedã recebeu aprimoramentos estéticos bastante pontuais a outra grande novidade foi a adoção do motor 1.5 TSI para as versões mais acessíveis motor que rende 160 cavalos e os mesmos 25,5 kgfm de torque fora isso também já se fala numa variação 100% elétrica do novo modelo totalmente fora da família ID mas isso é assunto para outro vídeo e a fim de ficar mais seguro o novo Jetta também ganhou novos itens de série só que assim pessoal é muito provável que nós brasileiros nem veja a cara desse Jetta isso porque a marca alemã está cada vez mais dedicada aos SUVs né como nós já vimos várias vezes aqui no Brasil isso porque a marca alemã está cada vez mais dedicada aos SUVs fora isso o volume de vendas do sedã nesse ano de 2021 aqui no Brasil tá bem fraco foram somente 2.301 unidades em placadas em sete meses por outro lado é um número bastante aceitável tendo em vista que o modelo vem sendo vendido em versão única o esportivo GLI de 230 cavalos e que custa mais de 190 mil reais sendo assim de modo geral o nome Jetta pode sim se manter vivo no mercado nacional através né justamente do esportivo GLI mas não por muito tempo porque é o que tudo indica caberá ao Taos ser o modelo de porte médio dentro da gama da Volkswagen no país e aí prefere o Jetta ou Taos comenta aqui embaixo a sua opinião e faltando somente algumas horas para o lançamento do Jeep Commander no Brasil os preços do SUV supostamente apareceram na internet e quem levantou isso para nós foi o pessoal do canal mundo drive dessa forma baseado nessas informações o Jeep Commander terá preço inicial de 222 mil reais na configuração limited 1.3 turbo flex de 270 já overland que será o topo de linha dos flex sairá por 237 mil reais e para quem espera pelas configurações equipadas com motor 2.0 turbo diesel segundo o pessoal do mundo drive a versão mais acessível será limited por 273 mil reais preço que chega aos 300 mil quando na versão overland topo de linha bom se comparado né os SUVs de porte grande de sete lugares com tração nas quatro rodas os preços até que são um bem competitivos viu visto que o Chevrolet Trailblazer não sai hoje por menos de 325 mil reais e uns quebrados e enquanto a Toyota SW4 é vendida por 364 mil 890 reais na sua versão topo de linha mas comenta aqui embaixo a sua opinião se realmente for constatado né comprovado que são esses preços o que que você achou comenta aqui embaixo a sua opinião a Hyundai apresenta hoje no Brasil a nova geração do Creta modelo que chega em sua linha 2022 com a missão de manter o bom desempenho nas vendas e tentar né roubar a liderança do segmento bom a nova geração do SUV traz praticamente o mesmo visual já visto em outros mercados apresentando somente algumas variações pontuais e inspirado nas linhas de outros SUVs da marca o novo Creta foge do comum ponto que mais chamará atenção nas ruas eu particularmente não acho o modelo feio até porque ao vivo ele é o visual agrada muito mais do que por fotos a diferença do Creta nacional em relação ao global que a gente viu aqui várias vezes está na sua grade dianteira ligeiramente modificada de resto é exatamente o mesmo carro já na parte de dentro a nova geração do Creta aposta em um acabamento muito mais refinado e tecnológico com destaque a central multimídia com tela de 10,25 polegadas disponível para as versões mais caras fora isso também se destaca o painel de instrumentos digital com tela de 7 polegadas que manteve o conta giros e os medidores de combustível e temperatura analógicos nas laterais na parte de fora o novo Creta também cresceu um pouco em relação ao antigo e agora mede 4 metros e 30 de comprimento 1,79 de largura e tem 2 metros e 61 de entre-eixos e apesar de um ganho no espaço interno o porta-malas diminui um pouco está com 422 litros de capacidade de carga de baixo do capô são duas opções de motorizações o 1.0 turbo GDI do irmão HB 20 entregando 120 cavalos e 17,5 kgfm de torque que de acordo com a marca faz 8,3 km por litro na cidade e 8,7 na estrada quando abastecido no etanol já com gasolina são 11,6 km por litro na cidade e 12 na estrada e ainda de acordo com a marca esse conjunto leva o modelo do 0 a 100 km por hora em 11,5 segundos já de outro lado a única versão que manteve o motor 2.0 foi a topo de linha Ultimate motor que foi atualizado ganhou um cavalo e agora gera 167 cavalos e 20,6 kgfm de torque para ambas as configurações o câmbio é sempre o automático de 6 velocidades bom de acordo com a marca o 2.0 o 2.0 acelera do 0 a 100 km por hora em 9,3 segundos e além das novidades do novo motor e tal o novo creta também conta com três modos de condução na versão 1.0 e quatro na 2.0 modos que alteram a resposta do veículo lá no acelerador na troca de marchas e na direção bem equipado o modelo em sua versão mais completa traz faróis full LED câmera 360 graus controle de cruzeiro adaptativo assistência de permanência em faixa seis airbags banco do condutor refrigerado entre outros e para todas as versões segue o sistema blue link com os seis primeiros meses gratuitos e aos interessados para quem possui um Hyundai a pré-venda do novo modelo já está disponível para os demais somente a partir do dia do dia 26 os preços começam em 107 mil 490 reais da versão confort 1.0 turbo e vai ao 146 mil 990 do ultimate 2.0 a atual geração do SUV segue sendo ofertada normalmente no entanto somente na versão action 1.6 automática a 96 mil 490 reais e aí curtiu o novo creta comenta aqui embaixo a sua opinião que eu tô bem curioso para saber qual que é E aí curtiu então deixa o seu like aqui embaixo esmaga o dedão faz o que você quiser mas não sai desse vídeo é claro sem deixar o seu gostei lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui no canal se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vive surgindo mundo afora de quebra me siga lá no Instagram porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo agora ficam esses outros vídeos clicáveis aqui do finalzinho e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal valeu galera um grande abraço uma ótima quarta-feira aí para todo mundo um ótimo o resto de semana e até a próxima o